Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal pessoal, bem-vindos a uma nova Reaction E hoje eu trago aqui para vocês Me Like Clizman, aqui com a música Ultra Back Ok pessoal, produzida por nada mais nem menos do que Me Like Dallas Ok pessoal, vocês sabem que Clizman, das últimas vezes que ele tem estado aqui no canal Sempre tem sido em features e tem sido sempre nos álbuns de outras pessoas E o que ele tem feito, ele tem ganho imenso respeito por mim Principalmente na consideração de, se ele está a lançar algo, eu tenho de reagir Não tem como, porque os features que ele tem feito, principalmente no álbum do Alley e tudo mais Fire, 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 fire Ok pessoal, sem mais demoras, Clizman aqui com a música Ultra Back Let's flip and go Qual é que é a vibe pessoal, qual é que é a vibe, let's get it Yeah Let's get it, let's get it, let's get it Yeah Let's go Let's go Yeah Deixa eu dar o papo reto aqui, Dalão Fuma a noite o beck, hum Fuma a noite o beck, quanta noite cai Gostando pra hora quando a grana cai E tá perto o rec, na minha câmera tua calcinha cai Gosto muito de te ver assim Gosta muito de se esse pique Com essa lingerie da cor do meu crown Olha como tu pinga, ou olha como tu molha, por isso você volta Sabe que essa gang está, tem negócios pra cuidar Prioriza a grana, prioriza a escala, prioriza a gang A, 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 pessoas vazias falam muito, eu sigo contando muito, eu sigo fazendo trap Eu sigo fudendo a beat, eu sigo fumando muito, eu sigo fazendo tudo que eu quiser Meu beck acabou, meu mano, eu tô bolando outro Se a KTC tá pronto, eu tô fazendo outro Esse nego é errado, o lugar dele é no esgoto Pá, 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 pá Bala no X9 toda vida Tipo Bob Marley, ahn, tipo um rastro afari Mó paz terrível Tô em outro nível Tu não vai pegar a vibe Fumando esse prensado Fumando a noite o beck, ahn Fumando, fumando, fumando Fumando a noite o beck, quando a noite cai Gastando pra hora quando a grana cai Enquanto aperto o rec, na minha câmera tua calcinha cai Gosto muito de te ver assim Tu gosta muito de se exibir Com essa lingerie Da cor do meu crown Olha como tu pinga, olha como tu mole Por isso você volta Ok Yeah Man, muito boa troca aqui por parte do Clisman, man Eu curto muito da voz dele Curto da forma como ele aborda as tracks Man, e acima de tudo Já agora, pessoal Eu acho que nunca fiz esta pergunta Quando é que o Clisman entrou na Nada Mal? Porque Clisman Ale PJ Houdini Pessoal aí mega, mega, mega novo, man Nada anda mal, man Maru2D também Mas este pessoal aqui Clisman, PJ Houdini e Ale Uau Que line up na Nada Mal Do pessoal novo, ok, pessoal Do pessoal novo Em termos de idade e tudo mais, man Eu acho que, man Eles Eles Têm muito, 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 muito Para dar a Nada Mal E nós já estamos a ver, man Já estamos a ver pelo PJ Houdini Já estamos a ver por Man Like Ale Este ano, man Back to back álbums Dias antes do caos e caos Tipo Estão lá Nos tops de lançamentos Que saíram Este ano Estão lá em cima, man E temos aqui Clisman Eu estou a ver aqui Este art cover E parece-me Eu não sei se isto é um art cover Só para este track Ou se é um art cover Tipo para um projeto dele Mas mentem nos comentários, pessoal Se esse é o caso Ou não Ok, pessoal? Muito curioso aqui Para ver o que é que o Clisman Vai lançar Para nós, man Principalmente durante o próximo ano Eu acho que ele pode lançar aí Um projeto Para o próximo ano Eu vou acionar esta track A minha playlist do dia-a-dia Mentem nos comentários O que é que vocês acharam Desta track Se vocês curtiram ou não E se vocês estão a curtir aí Do conteúdo que eu estou para iniciar Para vocês Considerem subscrever Comentar Deixar esse gosto E quem sabe até Partilhar com o vosso pessoal It's your boy Why Negatives Vejo na próxima Bebless We are Tchau 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 Tchau